Eeeh Vá tê, vá tê, vá tê, vá tê, vó tê, vó tê, vó tê Vé Alec Tchau, ragazzi Alec 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 Let's go É, ué, ué Oh, yá, cheque nininí Eee, Mojê Cheque nininí Chique nininí Ahem Let's go! Hey, shake it! Pode sentir! Vamos ao topar em cima! Não me testiamo forte! E o forte! Agora! Luz! Let's breathe! Let's go! Yeah, one more! Hey! Hey! Bojay! Hey! And three! 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 Uh-uh! Ale! 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 Let's go! Hey! Bojay! Hey! Do forte! Não me testiamo! Hey! Let's go! Let's go! E o momento through! Vai forte! Hey! Bojay! Do forte! Hey! Hey! Hold some! Hey! Quajquí! Hey! Hey! Hit! Hei! Hey! ganzenite! Tchau, tchau.